Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Comprou mais uma empresa? Esse Banco Inter. Danilo, esse Banco Inter é danadinho, né não? Tá sempre comprando coisas, não é verdade, Danilo? Esse Banco Inter, Danilo, pena que o Danilo é um fantasma, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal. Hoje! Todos do canal de crédito, alta renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica, é vocês seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui, consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro, um grande abraço, muito obrigado por tudo aí, sucesso, viu? Gente, Banco Inter compra mais uma empresa, hein? O Banco Digital acaba de comprar a startup Meu Acerto, que atua na área de cobrança e dívidas e na reativação de base de clientes. O CEO do Inter, João Victor Menin, conta a estratégia com exclusividade. Gente, em meados de novembro, o Banco Inter anunciou a compra de 45% da adquirente Granito, que tem entre seus sócios o Banco BMG e os fundadores da empresa. O negócio foi o primeiro, depois do follow-on, realizado em setembro, quando o Inter levantou 1,2 bilhão na bolsa, mas não será o único a ser feito com o dinheiro captado no mercado. João Victor Menin, presidente do Banco Inter, já tinha sinalizado que o Inter sairia com as compras e olharia, sobretudo, fintechs e companhias que atuam na área de logística e de tecnologia. Dito isso e feito. O executivo revelou, com exclusividade ao New Feed, que a instituição financeira acaba de comprar 60% da Meu Acerto. Trata-se de uma startup fundada em 2017, que atua na renegociação de dívidas, cobrança e no chamado mercado de winback. Com a reativação da base de clientes, o Inter desembolsou 20 milhões em uma oferta primária, cujo dinheiro será investido na expansão da empresa e outra quantia de valor não revelado para os sócios Pedro Lima e Rodrigo Costa. Temos 8,5 milhões de clientes, dos quais 65% são ativos e geram receita para o banco, diz João Victor Menin, CEO do Banco Inter, com exclusividade ao New Feed. Com o Meu Acerto, queremos fazer com que os inativos voltem a usar o banco e ativos acessem cada vez mais produtos. A ideia é fazer com que os clientes concentrem toda a sua vida financeira no banco. Quero que os clientes que investem no Inter e na XP passem a usar só o Inter. Aquele que tem conta aqui e cartão do Nubank, use só o cartão do Inter, diz Menin. Para fazer esse trabalho de convencimento, além de produtos, o banco precisava de uma plataforma dotada de tecnologia, inteligência artificial. Não dá para fazer isso com 1.200 atendentes. Fica caro, explica Menin. Foi aí que entrou o meu acerto. A startup Belo Horizonte é vista como fundamental neste processo. A empresa já trabalhava com o Inter e também com outros bancos, como o C6 Bank e o banco original, e operadoras de TV por assinatura como o Sky. No caso das cobranças de Nadim Plants, explica Menin. Ao meu acerto, adota um modelo de empoderar o devedor, fazendo com que ele faça oferta de negociação da dívida. Em vez de ligar e cobrar, eles acham o cliente nas redes sociais, na plataforma correta e estabelecem um diálogo por meio de chatbots. Explica Menin. O resultado, diz ele, é que o percentual de êxito é duas vezes maior do que das outras empresas que trabalham com o Inter na cobrança de devedores. Como a nota é muito extensa, eu vou deixar aqui a nota pra vocês. É completa, dada a entrevista pelo João Victor Mene, que é o CEO do Banco Inter, e vai ficar aqui pra vocês caso queiram completar de entender a matéria toda, tá certo? Mas o mais importante é saber que o Banco Inter comprou o meu acerto, que é uma startup de cobrança, que já fazia parte dos trabalhos com o Banco Inter, com as outras instituições financeiras, como eu acabei de dar os nomes aqui, e acaba fortalecendo ainda mais o Banco Inter, pois eles passam a ser majoritários junto a essa startup, com mais de 60% controlando essa empresa. Então, parabéns ao Banco Inter, mais uma conquista que o Banco Inter teve com essa companhia, que é agora chamada meu acerto junto ao Banco Inter. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje é para todos os nossos amigos inscritos do canal. Feliz Natal! Aos nossos inscritos, aos mais de 530 mil inscritos, aos nossos membros, iniciante, pleno, amo Alta Renda, sou o Lecar de Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho